Pessoal, sejam bem-vindos ao canal SPCityStreets, sábado, frio em São Paulo, 17 graus, dia 18 de junho de 2022, 13 horas e 30 minutos, entramos ali, saímos da Avenida Pompé, entramos aqui na Rua Padre Chico, na Rua Padre Chico, na Rua Padre Chico, aqui é a Padre Chico, com a Rua Caraimas, e aí e aí e aí e aí e aí a partir desse quarteirão aqui, pessoal, a a ideia é a Padre Chico, tá? A partir do próximo quarteirão, a Rua João Ramalho, aqui, ela inicia aqui na Diana, a Rua João Ramalho, e aí pra vocês aí, o canal SPCityStreets. João Ramalho aí, pessoal, pra quem não sabe, foi o primeiro bandeirantes aqui da cidade de São Paulo. Pinochetes Pinochetes E aqui a caça E aqui a caça Ali, pessoal, infelizmente Ali nós vamos ter que Fazer um Retorno aqui à esquerda Lá faz Alguns anos ali tem uma obra ali Mas não vai dar pra continuar, tá? Ali, ó, no quarteirão do mercado Pastorinho, tá? Vamos entrar aqui Pra nós continuar ela, tá? Tive que dar acesso aqui à rua É, Franco da Rocha, tá aqui Doutor Franco da Rocha Está aí no canal, essa via Já está registrada Através do canal Space City Streets Né? Essa da frente é a Doutor Homem de Mello Doutor Homem de Mello Com a Doutor Franco da Rocha Tá? Aqui também não dá pra converter Até a direita Vamos entrar na próxima Parece ser a Tapicuru Vamos ver É, Tapicuru Vai sair Aqui Aqui Nós vamos entrar na Vinícius Bodói Pra continuar, tá? Ó, João Ramalho Falei pra vocês Aqui Doutor do 589 Vamos continuar Vai continuar Vai continuar Vai continuar Foi um bandeirante, não Primeiro bandeirante Da cidade de São Paulo Vamos entrar no quarteirão Da universidade Um pouco pessoal Aí na frente Já é o João Ramalho Vamos entrar nela, né? Aí na frente Vocês estão vendo Esse prédio aí Do lado esquerdo Aqui Todo aqui É a universidade Porque é o João Ramalho Aí, né? Que tá fechado Do lado direito Deu pra subir Continuando aqui No 466 Eu vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal Eu não sei se eu já mostrei No outro vídeo Quando eu filmei No dia que tava caindo Tinha uns Tava tendo uma chuva forte Temporal aqui Em Perdizes, né? Que quase que fica Alagada aí Nessa descida Da João Ramalho O carro Tava muito alta a água Não tinha percebido Não sei se vocês Tá aí no vídeo Se vocês quiserem ver Eu vou colocar depois No final desse vídeo Aqui na descrição, tá? Na tela aí Final Ali embaixo ali Alaga Eu não tinha prestado atenção Eu passei Mesmo assim O carro passou Ainda bem ali Na época, né? Eu vou mostrar pra vocês Aqui Quem quer resolver Problemas de pequenas Carros aqui Com o pessoal da PUC Aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui onde fica Aqui, ó Vou virar a câmera Um pouco Vocês vêm aqui Eles orientam a você Que você tem que trazer Tudo Pequenas causas, tá? Aqui até 22 mil reais Se eu não me engano Aí, ó Tá bom? Aí, ó A bolaca aí Tá bom? Aqui no 295A Tá? Pequenas causas aí Depois eu ia na internet No Google É aqui Vocês tem uma noção De onde já fica E onde fica Aí, ó Outro quarteirão também Da Último quarteirão Aqui, o primeiro Da João Ramalho Também não dá pra gente ir Pessoal Devido As obras aí Do metrô Aqui, ó Aqui é a Cardoso De Almeida, né? Vocês já conhecem aqui Beleza? Valeu, pessoal Sempre bem-vindo Aí ao canal Space City Street Mostrando as vias Os acontecimentos As ruas de São Paulo E etc e tal Muito obrigado Abraços a todos Valeu Tchau 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 Obrigado por assistir.